Mais que a luta pelo apuramento clássico da América do Sul entre Brasília e Argentina coloca frente a frente duas equipas neste momento em planos de jogo diferentes. O lado mais criativo do Brasil de Tite contra o lado mais tático da Argentina de Scaloni. A qualidade do jogo do Brasil começa a partir do meio campo na sede de bola de Casemiro e depois na criatividade que entra na tradição de pesa-ataque através de Lucas Paquetá muito bem a aparecer mais na frente. Frente a uma Argentina que tem o meio campo cada vez mais consistente onde De Polo conduz muito bem a bola de trás para a frente com capacidade de passe e de Maria é o número 10 que se esconde desde a faixa e depois aparece na zona central. É claro um jogo para ser visto através do confronto de estrelas entre Neymar e Messi mas no ataque atenção às movimentações de Lautaro Martínez na Argentina e à explosão em velocidade que neste momento erra a finha na seleção do Brasil. Muito rápido é um extremo avançado diferente de todos com velocidade e gol.